E aí pessoal, é feira grande, feira de um buzeiro, hoje é 13 de novembro de 2021, essa é uma área da feira um pouco diferente, onde se vende mais variedade e vamos lá, convidamos a você a assistir todos os vídeos, porque tá bastante legal pessoal, feira de um buzeiro bastante movimentada, pessoal alegre, vamos embora, vamos conhecer aqui essa região da feira, vamos lá, chegando por aqui, bom dia! Estão vendendo o que aí? Caraca! Caraca, tá no preço tudo aí? Um quilo é dois, três é cinco, sete quilo é dez. Eita, repita de novo que a gente, um quilo é dois, três quilo é cinco, sete quilo é dois, e sete é dez, aí tá certo, e é bom, esse é o Santo Mec? Esse é o Santo Mec, quanta galera? São quilo é dez reais. Rapaz, já vendeu mais tudo, hein cara? A gente chega aqui de manhã, de manhãzinha? Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, pessoal aqui na feira, então aí pessoal, vamos saber aqui o preço do peixe. E aí, bom dia amigão? Bom dia amigão. Pode gravar aí? Bom dia amigão. 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 Aqui tem as peixadas, um milhão. É dois reais de tudo. Esse, esse, essa tirapa aí dá quanto preço? Essa tirapa aqui está quinze reais. Quinze reais, né? Mas tem a partir de quanto? De dez, dois, três. Traíra, três. Essa é comatã não, né? Pial, branquinho, né? Pial, palhares, traíra, comatã. Pois é, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês sempre gostam de comprar um peixinho? Compre, compre. Saudável, né? Bom. Aí está certo. Aqui é natural. Bastante saudável e o pessoal gosta de comprar aquele peixe aí. Daí, pessoal. Vai para aqui, né? Vamos ver aqui o preço. O banca aqui está bastante cheio, né? E essa é cenoura da cota? Quatro reais. Quatro reais. Rapaz, a gente veio para ver que teve uma coisinha que aumentou o preço, não foi? Batatinha e tomate. Mas que aumentaram quanto? Batatinha e tomate. Tomate hoje está mais ou menos quanto o preço? Seis reais. Seis, né? Batatinha, seis também. A traca é de seis. É, ô pessoal. A gente sempre na feira a gente encontra, né? Algum preço variado. Porque tem, geralmente tem categoria A, categoria B da fruta e verdura, né? É, porque você sabe. Supermercado mesmo. Tem vários supermercados, mas nenhum preço é igual. Exatamente. A mesma coisa é a feira. Mas aqui também a fruta e verdura também não é igual, não, né? Tem uma para melhor qualidade, outra para melhor qualidade. Melhor qualidade. Menor preço. Menor preço. E daí, pessoal. E aquela marca, aquela marca tá boa qualidade. Dez por cinco, é 50 centavos. Essa é a laranja Bahia, tá quanto? Essa é boa. Certo por cinco, menos de um real. Laranja Bahia, pessoal. E essa é a laranja cravo, né? Conhecido como mexerica, né? É, essa daí é... Ó, mexerica. Tem várias quadras. Tem várias quadras. Essa é a mexerica. Aí tá certo. Valeu, vamos embora. E daí, pessoal. Feira animada aqui, ó. Ô, amigão. Como é que a gente grita o feirante aí? Vai vender logo. Pô, compra galinha. Chega pra cá. É no quilo ou na unidade aí? Unidade. Tá quanto a unidade? Trinta e cinco, quarenta. Trinta e cinco, quarenta. No pescoço pra vó. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, valeu, pessoal. Chegando aqui. A turma aqui vende variada aí. Pode ir aí? Vamos lá. Turma aqui animada. Vamos chegar perto, amigão. Galinha aí tá... Qual a mercadoria boa aí? Trinta e sete. Trinta e sete. Dá quantos quilos? Cinco quilos. Cinco quilos, né? E o roubei ali, ó. O roubei ali, ó. Cinco quilos é o quê? A cem reais, mais ou menos. Valeu, parceiro e pessoal aí. Bom dia, amigão. Esse bote também é pra vender? Pra vender. A gente trocar. Aí tá certo aí, ó. Aí valeu, valeu. A partir de quantos bote? A partir de cento e cinquenta aí. De cento e cinquenta aí, ó. Tá aqui toda feira, ó. Todo sábado tá aqui. Todo sábado tá aqui. Todo sábado tá aqui. Reginaldo, Reginaldo. Reginaldo aí do bote. Reginaldo aí do bote. Quer comprar um bote bom. Ô, Reginaldo. Digamos que alguém aí no final do ano aí, se aproximando, quer comprar um bote bom. Pronto. Pode chegar que tem, hein. Pode chegar que tem. Tem mesmo? De cento e cinquenta e quinta e vinte. Aí tá certo. Aí tá certo. Valeu, Reginaldo. Valeu. Valeu. Boa sorte aí pra vocês. Vamos embora. Gava aquele capa da máscara lá. E aí, amigo. Bom dia a vocês. Bom dia. A turma aqui é bastante animada, né? E vocês também estão juntos, né? Ah, tem que ser animado, né? Tem que ser animado, né, cara? É, porque... Se ficar triste não dá pra resolver o problema que tem, né? Não dá pra resolver nada não, é. Aí tá certo. Vocês vendem aqui. Vendo aqui. Estão vendendo o que aí? Variado. Variado, viu? A partir de quanto aí tá o quilo? A cinco reais. Mas compra misturada, né? Compra misturada. Quer dizer, eu quero um quilo. Aí você bota... Se quiser misturado, mistura. É cinco reais? É, quem manda é o freguês. Eita, caba animado. Aí tá certo, pessoal. Aí, um quilo é cinco reais, você bota. Um chuchu, bota a cibola. Bota. Matadinha. Quem manda é o freguês. Aqui quem manda é o freguês. Aí tá certo. Valeu, valeu. Vamos dar uma rota por aqui. Aqui é feira de Uruzeiro. Fazendo aquela visita bem legal. Feira grande. Bom dia a vocês, todos vocês que estão por aqui. Valeu, pessoal. Vamos ver com vocês aí, ó. Se alguém quiser, já fácil. Chegar em casa é só botar no fogo e vem aqui. Eita, quanto quilo? Quilo é dez. Quilo é dez. Tem aqui toda feira? Toda feira. Cabal animado. E a senhora aí... Bom dia, senhora. Quantos anos? Faz mais de quarenta que eu vivo aqui. Pera aí. Aí estoura. Vamos conversar com a senhora. Mais de quarenta anos que você tem esse banco. Aí está... É o que seu? É só casar com a neta dela. Casar com a neta, né? Isso. Aí está certo. Aí... Você tem quantos anos? Eu? É. Quanto é um para oitenta? Aí pessoal, setenta e nove anos. Em plena juventude. Nem parece que tem setenta e nove anos não. Na sua feira. Não fique parado. Continue fazendo seus serviços. O que está dando para fazer? É aí, né amigão? Valeu. Valeu vocês. Valeu. Valeu. É aí pessoal. Dona Maria. Valeu Dona Maria. Valeu parceiro. Obrigado. Valeu. Vamos dar mais uma volta por aqui. Chegando. Visitando o parto da feira. Né amigão? Bom dia companheiro. Bom dia. Rapaz, estou vendo aí fresquinho na hora, né? Aí está certo. Segura. Conta o quanto aí? Dois reais. Dois reais, né? E o alfato também? Hortelã. É aí parceiro. Não. Dona Silvana. Dona Silvana. A turma sempre gosta de comprar uns espetinhos aqui. Aí está na feira. Quer comer aqueles espetinhos? Só vem aqui na barraquinha da Silvana. Está aqui todo sábio, né Silvana? Tô certeza. Aí está certa. Aí Silvana, você ainda não está aqui mesmo? Sim. Valeu. Boa feira aí Silvana. Que venha vender bastante. Valeu. Obrigada. Vem aí com Deus. Vamos embora. Valeu, valeu. Valeu parceiro. Um abraço aí campeão. É que está aí amigão. Tranquilo. Você ouviu? Você ouviu? É a gente boa. A gente sempre encontra por uma feira por aí. Vamos gravando aqui, né? Pode gravar aí você? Pode. Aí está certo aí. A gente está mostrando aqui a feira, o pessoal fazendo a feira e gravando. Silvana é da nossa região, né? Um abraço aí Silvana. Silvana, já fez a sua feira? Hum? Já fez a feira? Está chegando agora. Aí vai dar uma volta, né? Sim. Tomar aquele café. Aí está certo Silvana. Valeu. Boa feira aí Silvana. Estamos conversando com o Silvana aqui na feira do buzeiro, hein? Valeu. Valeu Silvana. Valeu. Valeu. Bom dia. Bom dia. Silvana já está por aqui, né Silvana? Aqui e lá. É a mesma coisa. Aqui e lá. Aqui e lá. E como é que está o bolo aí o preço? Está baratinho. Dois reais. Dois reais. Quatro coxinhas por um real. Quatro coxinhas por um real. Quatro coxinhas por um real. Pois é pessoal. Quer fazer aquele lanche? É só vir aqui. Lasanha. É só vir. Lasanha. Aí está certo. Está aqui toda feira. Todo sábado. Aí está certo. Aí é muito bom aí pessoal. Rola aí o chão a vocês. Pois é pessoal. Essa pasta aqui. Essa pasta aqui da feira vem de variedade. Bom dia. Bom dia. Quantos anos faz que você frequenta essa feira? Dez anos. Dez anos né? Aí está certo. Aí você vende roupa. Não é mais. Aí está certo senhora. E como é que está a feira hoje? Está meia de... Está boa. Está boa graças a Deus. Estamos com saúde né? Estamos com saúde né? E tem calça a partir de quanto? R$ 150,60. Aí está certo. Um abraço para você chão viu? Está bom. Aí está aí senhora. Vamos embora. Vamos continuar por aqui. Valeu. E se o Caba quiser levar aquele pouquinho. Já preparado aqui tem né campeão? Tenha hora. O Caba animado. Vai levar um pouquinho. Bom dia amigão. Vai comer com um peixinho ou vamos fazer outro tipo de comida? Ele está piota. Está piota. Ele está piota. Está quatro reais. Quatro reais. Aí está certo. E aqui vende. Valeu amigão. Valeu. Vamos seguir por aqui parceiro. Valeu amigão. Seguindo mais um pouco por aqui. Dando uma volta na feira de um buzeiro. Feira livre. Tradicionalmente não sabe o que ocorre pelas manhã. E o Caba aqui já está vendendo aqui na faça. E aí amigão. Bom dia cara. Bom dia. Já vendeu muito ou está chegando agora? Já vendeu um bocado. Já vendeu um bocado. Aí está aí né parceiro. Tudo fresquinho é de onde? É da tua horta mesmo? É da minha horta mesmo. E onde é que fica a tua horta? Bom Jardim. Bom Jardim. E daí parceiro. Vamos seguir mais um pouco por aqui. Dando uma horta. E aqui mais uma barraquinha de lanche né. Bom dia senhora. Bom dia. Bom dia. Tem um pastel aí bonito né. É. E quanto quanto preço do pastel? 1,50. 1,50 qualquer salgado. 1,50 qualquer salgado. Aí está certo. Aí ó. Na feira tem que ter aqui um pastelzinho. Aquela coxinha né. Pastel de feira. É. Aí está aí. E tem o que mais? Um cafezinho e um suco aqui né. Tem tapioca. Tem suco. Aí está certo. Obrigado aí vocês. Seguindo por aqui. Aquele banco bem especial né. Banco que vem daquelas plantas rosa do deserto aqui né. Rosa do deserto. Tem muito aí. Tem muito. Tem parceiro. Aí está certo. Parabéns aí para vocês. Nem vocês que estão comprando aí. Feita aí. Planta bastante legal né. Dá aquela geral. Boniteza. Coisa mais linda que eu. Arrumação na casa né. Essa daqui é natural? Natural. E é amigo. Ok. Que porta é essa? Orquídea. E essa que é a característica dela. Se eu quiser plantar ela como é que eu fiz? Então essa daqui é uma coisa de sombra né. Sombra desse caso é? Sombra. Um pouquinho de luz só. Um pouquinho de luz. Aí está certo aí. Bastante água né. Amigo. Gravo. Gravo. Aí tem que tirar desse porta. Dentro daquele porta ali ou não? Aquele dali. Você pode mudar ele. Botar numa caqueira. Eu tenho ideia. Só quando as flores caíram. Só quando as flores caíram. Aí está certo. Aí entende. Porque aqui é cliente de jante. Essa daqui mesmo. Mas botou dois caixas essa semana. Aqui passada. Aí está certo. Coisa linda. Coisa linda isso. Coisa linda isso. Não é campeão? Parece que a coisa está bom né. Aí está falando o preço da galinha. Como é que está a galinha. A gente deu uma volta por a feira. Vamos ver como é que está o preço da galinha né senhora. Bom dia senhora. Está quanto a galinha aí? 13 reais. 13 reais. Vai fresquinha matada hoje. É. Aí está certo. Aqui também vende galinha né. Vende. Está 13 também? Não. 12,50. 12,50 né. Isso. Aí está certo. Essa é uma galinha maior né. Essa não. Está pequena hoje viu. É uma semana pequena. Outra semana grande. E é? Essa é a matriz? Não. Acho que já vem de granja mesmo. Vem de granja mesmo né. Valeu e boa feira aí para vocês. Valeu. Até aí pessoal. Vamos chegar. Pode ir aí senhor. Calma animado. Vamos lá. Aqui já está sem pele é. É. Malpreção mesmo? 12,50. 12,50? Aí está certo senhor. Quantos anos você vende galinha? 8 anos. 8 anos né. E a senhora? É a sua esposa aí. Você tem quantos anos? Pode falar? 69. E você? 70. Parabéns aí para vocês né. O nome do nosso canal. Não fica parado. A gente incentiva as pessoas. Da melhor idade né. A estar saindo de casa. Fazendo negócio. Ficar em casa. Ficar em casa em trevas. Mais logo. Mais vocês ajudam também no abate? A gente que abate é a gente. E é? E vocês tem filhos? Aquele rapaz ali e uma moça. Estão todos por aqui. A minha morre em hora boa. Como é seu nome? Marineto. Marineto e o seu? Zezé Vieira. Zezé Vieira. Aí. Um abraço aí para vocês. Parabéns aí. Bastante saúde né. É isso aí pessoal. O canal Não Fique Parado. Dando aquela atenção especial para as pessoas da melhor idade né. Aí está certo. Valeu. O canal Não Fique Parado. Beleza. Valeu pessoal. Um abraço aí para vocês. Valeu. E aqui a gente tem mais uma barraca né. Bom dia. Barraca. Pera aí. Aqui é especial também né. É. Você está fazendo o que atrás desse? Beiju. Beiju. Aí está certo. Vamos ver. Tem turma que gosta de beiju né. Como é que funciona o beiju? Que tipo de massa que usa? A mandioca ralada. É a mesma que faz tapioca? Não. A que faz tapioca é a goma. É a goma né. Aí é a manaceira ralada. A ralada. É. Aí está certo pessoal aí. O canal Não Fique Parado né. Digamos que eu achava que poderia ser a mesma massa. Quer dizer que é diferente. É diferente. E quanto é que custa um beiju desse que a gente tem na hora? Dois e cinquenta. Pode falar com você? Pode. Vamos lá falar aqui com a senhora. Que senhora você vai levar um beiju para casa? Vou. Aí o pessoal em casa gosta? Gosta. Você lembra do tempo das casas de farinha que o pessoal fazia em beiju? Lembro. Você é de onde? Eu sou do Rio da Paraíba. Do Rio da Paraíba? Aí está certo. É. Valeu um abraço aí vocês. Valeu pessoal. Valeu. Legal aí. Valeu. E aqui também vende um bolinho né. É. Valeu. Tchau vocês. Tchau. 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 Aí está aí pessoal. Dando uma volta pela feira. Chegando por aqui. Visitando toda a feira. Que bom. E aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Visitando toda a feira aí amigão. O pessoal aqui. Tomando aqui café né. Liberando né. Beleza. Aí está certo pessoal. Valeu. Valeu. Aqui vende um sarapateu. Sarapateu vende aqui. Com farinha ou com os boi? Com farinha. Com tudo. É tradicional. Sarapateu aqui de um buzeiro é tradicional. Esse aqui é o Dudé. O Dudé é do Rio da Paraíba. Esse é o Dudé do Rio da Paraíba. É o dono do bar. 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 Aí é beleza. É o dono do bar na piaba. Na ponte. Logo na chegada. É o bar da piaba rochedo. O Rio está muito bom. Não está com medo. Água boa limpa. Valeu parceiro. Valeu. Valeu. Carro, carro. Bom dia. Vem para a feira tem que fazer aquele cafezinho né. Lógico. Saem de casa cedo né. Tem filho. Tem filho ficaram onde em casa? É. Ficou em casa brigando. Só tem 16 anos. Uma criança de 16 anos. É a criancinha. Aí está certo. Mas rapaz vocês ficou. Já tem uma criança de 16 anos. Não vou ver. É. 38 e 33. Novo. É. Casador. É noventa aqui. Valeu. 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 Valeu parceiro. Qual é o canal? Qual é o canal? Bom dia. Bom dia. Quantos anos? Eu? 70. 130. Vem para a feira todo sábado. Aí está certo. O nome do canal é. Não fique parado. A gente disse aqui. A gente só está indo para a feira né. Dando aquela foda. Valeu. Valeu. Aqui vamos chegar. Ó amigo. Aqui estou vendo uns peixes bonitos né cara. Os peixes bonitos. Para quanto piloto? Dezen reais o que? Dezen reais o que está tirado. E já leva pronto. Já leva prontinho assim ó. Prontinho para. Já botar no fogo e fazer aquele pirão. Já botar no fogo e fazer o pirão. Aí está certo parceiro. Valeu. Valeu amigão. Boa feira aí para você amigão. E daí pessoal. Feira de um buzeiro. Dando uma volta. Feira bastante grande né. Aqui é a parte de brinquedo. E a gente. Aqui é a parte de variedade. E a gente está por aí pessoal. Valeu. Obrigado aí a vocês. Agradecemos a todos os esperantes. Valeu. Valeu. Bom dia. E daí pessoal. Estamos terminando mais esse vídeo por aqui. Agradecemos a todos os esperantes. Feira de um buzeiro né. Que nos dá atenção. Parabéns. Feira feira aí. Feira. Feira. Bastante. Tradicional. Que é a voz nos sábados. Feira amanhã. Estamos por aqui pessoal. Agradecemos a todos. Você ainda que não é inscrito em nosso canal. É. Se inscreva. Deixe o seu like. Valeu pessoal. Um abraço. Rapaz. Tu está na boa aí né campeão. Bora bora. Comer tapioquinha. Mas já é essa hora. Puxa. Puxa. Só presta as forças aí. O caba animado de tapioca aqui é bastante recheada né. Essa é de que? Bora bora. Essa daqui é a de coco. Tu pagou quanto dela? Quer dizer. Não pagou ainda não? Não pagou? Rapaz. Não paguei não. Mas é dois. É dois reais. Valeu parceiro. Quer dizer que está boa. Acabou? Ontem não quiser comer tapioca. Acabou é só vir aqui. É desse jeito. Valeu. Valeu parceiro. Um abraço aí campeão. Valeu cabarei. Tchau. Tchau. Tchau.